Música Fala galera, bom dia A nós aí de novo, eu com o Isaac Hoje ele veio Hoje ele veio Hoje ele veio brincar na roça Vem brincar de quem Isaac? Hoje ele veio brincar de carrinho Carrinho que é isso aí? Foi isso, tem dois camaro Galera, não se esquecendo Jesus em primeiro lugar Esse é o foco E nós hoje viemos aqui na roça Fazer o Isaac para brincar um pouquinho E vamos aproveitar Vamos descarregar os carros que chegaram do leilão Tudo quebrado Partiu então? Olha o que foi na frente dele Nossa cara, olha lá Quebrou? Você quebrou? Tem dois quilos lá Então beleza Então nós vamos lá Com o carrinho aqui Depois nós vamos brincar Com o carrinho aqui Com o carrinho aqui Vai, vai cair Não cai não Olha, vamos cair Com os carrinhos aí Um dia nós vamos comprar um desses para nós Não vamos? Então vamos lá então Vamos lá baixar os carrinhos Você gosta de vir aqui na roça? Fala lá no vídeo lá que você gosta de vir Você gosta de vir aqui na roça para quê? Para ficar mexendo os carros, né? Vamos, vamos então Aí, 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 aí Tá bom, tá bom Aí vai tirar aqui Vai aqui, ó Só tem um ferro lá para segurar Cuidado, ó Baixa lá agora Essa aqui, ó Essa aí, pra baixo Pra baixo Beleza Aí, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos descer o carro lá agora Vamos descer lá Agora nós vamos Vamos o passageiro dentro Essa aí, passageiro Partiu o passageiro É louco Aí, ó Nós estamos com o nosso passageiro, aí, ó Vai, vamos Agora nós vamos Vamos botar o carro lá embaixo Agora Vai Vamos colocar o carro lá embaixo Tirar esse carro do guincho Colocar lá embaixo Ó Esse é meu companheiro, viu, né, Isaac? Vamos Vamos lá Vamos Fala, Isaac Acelera, acelera Você gosta do quê? Acelera Partiu, então, aí Segura Vai, ó Vamos Bora Vai lá E aí, Isaac? O que você achou? Vem Vambora Vamos lá tirar o outro agora Pai Agora vou tirar o outro Vem, pai Vem Vem, vem daqui, ó Quer sair por essa? É Então vai E aí, galera Ele gosta, viu, cara? Tem que costar Fecha, pai Vem Aí, velho Fechou já Vambora Vamos lá tirar o outro Ele gosta, viu, galera? Aí, ó Pois dá Agora vou levantar Vem, ó Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Levantar Pra cima Vem, tá Pera aí, Isaac É agora Pra cima, pra cima Pra cima Aí, não Aí, não Vai pra trás Vem, pra trás Vem, pra trás Ó Vai, vai Agora puxa pra frente Aqui, aqui Pra frente Tá certinho Aí, Isaac Deu Ela é agora Vem, pra trás 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí